Secretário, você assumiu recentemente a Secretaria de Agricultura aqui no município de Pedreiras. Tem já algum projeto que está sendo desenvolvido pela sua ação aqui como secretário? Bom dia. Antes de tudo, eu queria fazer aqui alguns esclarecimentos sobre o meio de comunicação que eu venho falando sobre a minha pessoa, dizendo que eu abandonei o meu mandato, que eu abandonei as pessoas. De forma nenhuma eu abandonei o meu mandato, apenas me afastei por um período indeterminado. Mas como vereador, eu ainda ajudo as pessoas, porque eu não estou sendo vereador hoje de mandato, mandato, mas estou só afastado, mas eu continuo ajudando as pessoas. Assumi a secretaria aqui há poucos dias, semana passada. Hoje mesmo já estive no povoado Trindade, fazendo a visita lá com o pessoal que tem as hortas. Eu como vereador na época, como dizia, fiz o requerimento para fazer a estrada lá que liga a Trindade ao povoadozinho lá que tem as hortas. Também fiz um requerimento para fazer a energia, né? Que não tem energia, eles sofrem muito lá. E hoje eu fui lá fazer a medição com o engenheiro da prefeitura. E isso aí é um trabalho importante, né? Para aquele povo que sofre muito. Eu estive lá eles puxando água num poço, no balde, para poder aguar essas plantações. E lá, assim, no inverno não tem estrada, no verão não tem água. E aí fica assim, fica muito difícil. Amanhã mesmo também a gente vai estar no povoado Marenópolis, né? Com um projeto lá sem mapa no campo, fazendo a visita lá aos agricultores. E é isso aí, a gente está aos poucos se adaptando e fazendo o melhor para a população. O que a população de pedreiras pode esperar do senhor como secretário de Agricultura? Pode esperar que eu vou dar a minha força total que eu tiver para fazer o melhor, né? Estou aqui não é para estar sentado nem estar em gabinete. Eu estou aqui para resolver, tentar resolver, ajudar os agricultores e ser parceiro, na verdade. Secretário Didi, o povo às vezes se pergunta, o que levou o secretário Didi a trocar a cadeira ou a poltrona de vereador para ser secretário de Agricultura? Uma boa pergunta que você fez, né? Em 2016, eu juntamente com o FIFA, o Zezinho do Amor e o Valdemarzinho, nós estávamos sem grupo político, sem grupo, né? E a gente se reuniu, a gente só vai para um local tal, só vai para um candidato tal, ou o Elenor Wilson, ou o Antônio França, ou o Serra para onde fosse. Nós decidimos ir para o Antônio França. E nessa ida nossa, nós dissemos, rapaz, aqui de nós quatro aqui, eu acho que dois ganham, ou três ganham. Se caso, três ou dois ganharem, dá ao menos um mês para o outro, vou saber que gosto que tem. E eu me comprometi, se caso eu fosse eleito, eu daria um mês, dois meses, ou três meses para aquela pessoa que ficasse primeiro suplente. O primeiro suplente era o Jotinha, ele não estava no acordo, tipo um acordo que a gente fez, o Jotival morreu e ele assumiu, né? Então o FIFA ficou sendo o primeiro suplente. E eu cumpri com a minha palavra, né? O FIFA agora está sendo vereador por uns dias, mas o cargo lá é meu, eu vou voltar. Eu cumpri com a minha palavra, né? Que eu estava devendo. Secretário, circulando nas redes sociais um vídeo de uma moradora da rua da Cerâmica, mostrando as péssimas condições da rua. Hoje, ao retornarmos lá, a equipe do Programa Povo na TV, a gente viu que a rua já houve uma certa mudança. Foi uma equipe capinar. E segundo informações, foi o senhor que levou essa equipe. Com qual objetivo? Já visto que você é secretário de Agricultura e esse é serviço da parte da Secretaria de Infraestrutura. É, boa pergunta também você ter feito. Porque é o seguinte, aquela rua da Cerâmica ali, quando eu estava sendo vereador, e agora eu estou afastado, mas ainda eu continuo sendo, mas estou afastado. Sou secretário, né? Se eu dizer para você, eu tinha feito um pedido, né? Um ofício, mandei um ofício para a empresa Brasil Construções para fazer aquela limpeza. Lá eles costumam ligar para a gente, ó, eu estou indo hoje fazer aquela rua tal, que você pediu, que você pediu, tal. Aí eu fui acompanhar. É um direito meu, né? Como cidadão que moro lá, como o pedido que a gente fez também foi eu, né? Para a empresa ir limpar. E a gente foi lá acompanhar essa limpeza. Inclusive, semana que vem agora, a gente vai fazer uma limpeza também na rua Beira e Rio, eu também vou acompanhar. Aqui é um ofício que eu encaminhei para a empresa e eu vinha sempre cobrando. O pessoal me cobra. Independente de eu ter secretário, de eu ser vereador, eu continuo sendo cobrado. E aí eu tenho que dar resposta para o povo. Secretário, aproveitar aqui para finalizar a nossa entrevista, né? Com o senhor, as suas considerações finais. É, eu quero só deixar aqui o meu abraço, né, a todos. Dizer que, brevemente, estarei voltando como vereador, que o mandato lá é meu, né? Mas as pessoas precisarem de mim como vereador, como secretário, eu estou aqui à disposição para ajudar qualquer um que precisar da minha pessoa. E vou estar sempre acompanhando algumas ações da Prefeitura. Tanto na agricultura, tanto como na infraestrutura. Eu vou estar sempre perto. Eu não vejo nada demais nessa situação. Quero também dizer a vocês que eu não abandonei meu mandato. Não abandonei meu mandato. Eu apenas me afastei. Apenas estou afastado. Mas o mandato lá continua sendo meu. E daqui a quatro meses, ou quatro, cinco, seis, estou de volta. Não sei o prazo determinado. Mas o mandato lá é do meu, é do povo. Foi o povo que me deu. E eu fiz essa escolha para tentar ajudar mais a população. Duas forças unidas. Agricultura, infraestrutura, vereador. E estamos aí.